Novo Monza híbrido chega no Brasil para concorrer diretamente com Toyota Corolla. O carro ficou um espetáculo, muito bonito mesmo, o motor bem interessante, o consumo mais ainda, o acabamento interno, eu ainda não tinha visto desse jeito aqui nos carros da Chevrolet. Durante esse vídeo eu vou mostrar para vocês na íntegra, inclusive o valor do carro. Se você vê esse vídeo todo dia e não se inscreveu, amigo, desce aqui, se inscreve no canal para receber esse conteúdo novo que eu coloco todos os dias aqui. E não deixa de, antes de iniciar, dar aquele like legal aí e contar para mim de onde você está vendo esse vídeo agora. O novo Monza híbrido é o rival que o Corolla não gostaria de ter, porque o carro realmente ficou bonito, ficou marcante, né? E pode tomar um pouquinho do espaço ali do Corolla em vários países, inclusive aqui no Brasil. O Chevrolet Monza foi um dos carros mais marcantes que a General Motors teve no Brasil. tanto que ele foi o carro mais vendido do país por três anos consecutivos, na década de 1980, por aqui até 1996. O Monza voltou à vida em 2018 na China, ocupando o lugar do Cruiser, do Onix Plus, por lá. Só para você ter ideia, este carro já foi lançado lá na China, é um carro que foi bem aceito, está vendendo bastante, né? E tem-se a ideia de que a Chevrolet vai trazer esse carro aqui para poder ser colocado no lugar do Chevrolet Cruiser, né? Que a gente sabe que está para sair de linha e agora aqui no Brasil a Chevrolet não tem nenhum sedã que vai competir diretamente com o Toyota Corolla. Então o Monza seria uma grande opção, uma opção muito boa por ter motor flex e por ter motor híbrido. Sempre que a Chevrolet traz o carro aqui para o Brasil, ele acaba sendo nacionalizado, né? E acaba virando flex. Então por conta disso, acreditamos que ele pode ser sim um concorrente direto para o Toyota Corolla e realmente ele vai acabar ocupando um grande espaço aqui. O carro é bonito demais, realmente ele tem uma autonomia diferente, né? Uma autonomia muito boa e não seria uma má ideia da Chevrolet trazer esse carro para ocupar o lugar do Cruiser aqui, né? De repente, ele vai vir mesmo. O novo Chevrolet Monza no mercado com o fim do Cruiser, a GM ficará sem oferecer um sedã médio ou compacto médio em nosso mercado, tendo somente o Onix Plus para oferecer. Este acaba não atendendo o público dos sedãs médios mais exigentes por conta do seu acabamento interno simplório. Espaço interno menor e por usar apenas motor 1.0 aspirado ou turbo. É aí que o novo Monza poderia ter espaço no mercado nacional. Fazendo um papel similar do Volkswagen Virtus, dimensões intermediárias entre um sedã compacto e médio, capacidade de transitar faixas de preços de modelos mais compactos como o próprio Onix Plus e também médios em substituição ao extinto Jetta. Só para vocês terem ideia, né? Este carro poderia estar concorrendo com todos estes outros modelos aí. Então, seria muito interessante para a Chevrolet, porque o carro está pronto. É uma plataforma, teoricamente, que ela consegue enxugar cada vez mais. E eu acredito, só por ter o nome Chevrolet, já seria bem aceito. Agora, por trazer o nome Monza, aí com certeza, né? Muita gente que é dessa época, que gosta desse carro, se tiver condições, vai comprar, né? Desta forma, o novo Monza chinês poderia atender desde o cliente que acha o Onix Plus pequeno e com acabamento aquém bem com aqueles que em breve ficarão órfãos de um Cruze. Neste último caso, as dimensões do Monza ficam bem mais próximas ao Cruze e assim teríamos um sedã compacto médio maior que o Onix Plus, quase tão refinado quanto o Cruze. É um cenário similar a que aconteceu ainda com o Honda City, que acabou fisgando clientes do Civic, com vantagens que o Monza é maior. A gente sabe, né, que a Honda parou de fabricar aqui o Civic. Hoje ela só importa o Civic para cá. E muito caro, né? O Civic custava aí na faixa de 150, que era mais ou menos o preço do Corolla, e hoje um Civic custa, acho que 260 mil, por conta disso ele tem vendido muito pouco, né? E quem assumiu o lugar dele nas vendas foi o Honda City, que hoje está na faixa aí de 100 mil para cima. também não é barato, mas ele conseguiu sim segurar esse público que comprava o Civic. Então acabou que a Honda não perdeu tanto, né? Já para a Chevrolet, este carro numa plataforma enxuta, com preço mais ou menos ali entre o Cruze e o Onix Premier, eu acredito que vai ser bem aceito, principalmente por ser híbrido ou por ser flex também, né? Mas o híbrido a gente sabe que as pessoas estão tendo mais interesse por conta de poluir menos, né? A verdade é essa, tá? A plataforma desse Monza é a GM Patak K, que é uma variante simplificada da base D2XX, usada pelo Chevrolet Cruze. Mesmo assim, é uma base superior à plataforma GEM, usado por Onix e Onix e Tracker. Então, o carro é melhor do que o Onix e do que a Tracker. Pode ser que realmente ele fique com esse mercado do Cruze aqui no Brasil, né? Quais são as medidas? Ele tem 4,65 metros de comprimento, 1,79 metros de largura, 1,46 metros de altura, já a distância entre eixos fica em 2,65 metros. Bom, em relação ao Cruze, a diferença é apenas de 1 centímetro no comprimento, largura e sendo 2 centímetros em altura e 6 centímetros entre eixos. Então, a distância é pequena, o carro é bonito, é bem aceito e é um carro amado aqui por muitos brasileiros, né? Só por trazer o nome Monza, ele já é bem aceito. Eu acho que esse carro, se chegar aqui, com certeza vai fazer muito sucesso. E provavelmente, né? Quando começam a falar, a Chevrolet já deve ter mostrado interesse em trazer esse carro para cá, para fabricar aqui, né? Como se pode notar, o Monza poderia facilmente ser posicionado acima do Onix Plus, que tem 4,47 metros de comprimento, são 18 centímetros de diferença, 1,73 metros de largura, 6 centímetros de diferença, 1,47 metros de altura, e entre eixos de 2,60. Ponto positivo também para a suspensão traseira independente Multilink no Monza. Essa suspensão é um exemplo de conforto, sabe? Quem já andou aí num Corolla Sedan, sabe o que eu estou falando. O carro realmente fica muito mais confortável, né? Com essa suspensão independente. E o visual do Chevrolet Monza 2023 foi atualizado, tá? Teve um facelit. O Monza acabou se distanciando do visual do Onix Plus e adotando a nova linhagem de design global da Chevrolet. O exemplo do SUV Tracker Secker. Os faróis ficaram mais estreitos e tem a iluminação de LEDs sem contar a nova assinatura com o visual agressivo. Então, o carro tá bonito pra caramba. Na minha opinião, né? Até você aí que tá assistindo, pode colocar nos comentários o que você acha desse carro. Se tá bonito, se tá feio, né? O para-choque também ganhou mudanças passando a adotar uma tomada de área inferior bem maior que o modelo antigo. Ele se une ao desenho de agrade frontal, ficando separado apenas por uma moldura cromada com o desenho de X. A traseira, por sua vez, traz apenas lanternas com um novo arranjo interno. Por dentro, o Monza tem grandes evoluções em relação ao anterior, pois o painel foi totalmente redesenhado. A maior mudança é por conta da adoção do painel de instrumentos digital, configurado, integrado com central multimídia, estilo que a gente já viu no Tracker RS vendido lá na China. Bonito, né? Eu acho que essa multimídia integrada é bem interessante, né? Com o painel. Ficou um desenho bem legal, assim. Criou uma sinergia que realmente é diferente. A Chevrolet, às vezes, inova, né? Coisas diferentes e bonitas. Lembrando que os carros da Chevrolet normalmente são duráveis, né? Eu já tive alguns e posso falar para vocês aqui que realmente os carros são fortes, né? Eles acabam suportando aqui o piso que o nosso país é ruim, o asfalto bem ruim, o trânsito de São Paulo que é horrível, né? Eu estou falando de São Paulo agora e eles seguram bem, viu? As saídas de ar e nas extremidades passam a ser redondas, tipo turbina de avião. Acabamento interno melhorado e o console central mais alto. Enfim, é um acabamento superior que temos no Onix Plus no mercado nacional. Algo que pode ser outro chamariz numa eventual oferta do sedã do país. O motor que a Chevrolet vai usar nesse Monza. Na China, o Monza tem duas opções de motores. As versões mais em conta trazem debaixo do capu um motor 1.5 aspirado que entrega 114 cavalos e 14 quilos de torque. E o conhecido motor 1.0 turbo de injeção direta, quase igual do Onix Nacional, que foi aposentado no sedã. Já as versões mais caras contam com o propulsor 1.3 com injeção direta à gasolina com força de 163 cavalos e 23 quilos de torque. Traz ainda um sistema híbrido leve de 48 volts, onde o alternador é trocado por um pequeno motor elétrico que ajuda o sedã a reduzir o consumo e o câmbio é sempre automatizado de dupla embreagem de 6 marchas. Equipamentos que o Monza 2023 tem. Entre os itens de série, o Monza 2023, podemos destacar duas telas de 10.25 polegadas integradas na mesma moldura, fazendo papel de painel de instrumento. E a outra central multimídia com a tráquer, que poderia ser aplicado na montana, que acabou trazendo o mesmo design que o painel analógico. Olha, eu não sei a opinião de vocês, mas na minha ficou lindo. Está diferente, sabe? Realmente fez um trabalho muito bem feito aí a Chevrolet. O sedã médio traz ainda freio de estacionamento eletrônico com alto hold, teto solar, bancos em couro perfurado, acabamento em couro no painel, carregador sem fio para smartphone, bancos dianteiros aquecidos, monitor de pontos cegos, retrovisores externos com desembaçador, ar-condicionado digital. O carro não tem mais o que colocar nem o que tirar, sabe? Fora câmera de 360 graus, piloto automático adaptativo. Eu acho que está completíssimo. Vai ser bem aceito aqui no Brasil se chegar para nós. O preço intermediário entre o Monix e o Cruze, eu também acho que ele vai ficar bom para os brasileiros, né? Para quem gosta desse tipo de carro, vai acabar comprando sim. Se você, amigo, ficou no vídeo até agora, porque você gostou, né? Então, vou pedir para você amassar o like aí, que é importante para nós. Compartilhe esse vídeo com apenas três pessoas, que você ajuda para caramba aqui. e todo dia temos vídeo novo aqui no canal. Fica ligadinho. Tchau. Tchau.